CAPÍTULO XX DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Artigo 313 O Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do CONTRAN no prazo de 20 dias da publicação deste Código. Artigo 314 O CONTRAN tem prazo de 240 dias a partir da publicação deste Código, para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como para revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de sinistros e a assegurar a proteção de pedestres. Parágrafo único As resoluções do CONTRAN, existentes até a data de publicação deste Código, continuam em vigor naquilo em que não conflitem com ele. Artigo 315 O Ministério da Educação, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de 240 dias contado da publicação deste Código, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e à educação de trânsito, a fim de atender ao disposto neste Código. Artigo 316 O prazo de notificação previsto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 281, só entrará em vigor após 240 dias contados da publicação desta lei. Artigo 317 Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de até um ano para adaptação dos veículos de condução de escolares e de aprendizagem às normas do inciso 3 do artigo 136 e artigo 154, respectivamente. Artigo 318 Vetado Artigo 319 Enquanto não forem baixadas novas normas pelo CONTRAN, continua em vigor o disposto no artigo 92 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de 1968. Artigo 319 A Os valores de multas constantes deste Código poderão ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN, respeitado o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no exercício anterior. Parágrafo único Os novos valores decorrentes do disposto no CAPUT serão divulgados pelo CONTRAN com, no mínimo, 90 dias de antecedência de sua aplicação. Artigo 320 A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, em engenharia de tráfego, em engenharia de campo, em policiamento, em fiscalização, em renovação de frota circulante e em educação de trânsito. Parágrafo 1º O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. Parágrafo 2º O órgão responsável deverá publicar, anualmente, na rede mundial de computadores, internet, dados sobre a receita dada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. Parágrafo 3º Parágrafo 1º Os documentos previstos no caput poderão ser gerados e tramitados eletronicamente, bem como arquivados e armazenados em meio digital, desde que assegurada a autenticidade, a fidedignidade, a confiabilidade e a segurança das informações, e serão válidos para todos os efeitos legais, sendo dispensada, nesse caso, a sua guarda física. Parágrafo 2º O contrã regulamentará a geração, a tramitação, o arquivamento, o armazenamento e eliminação de documentos eletrônicos e físicos gerados em decorrência da aplicação das disposições deste Código. Parágrafo 3º Parágrafo 3º A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PNATRANS, deverá ser direcionada prioritariamente para o cumprimento da meta anual de redução do índice de mortes por grupo de habitantes, apurado anualmente por Estado e pelo Distrito Federal, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas em vias federais, estaduais, distritais e municipais, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo 1º Parágrafo 1º O objetivo geral do estabelecimento de metas, ao final de 2030, reduzir à metade, no mínimo, o índice de mortes por grupo de habitantes, relativamente ao índice apurado em 2020. Parágrafo 2º Parágrafo 3º Parágrafo 4º Parágrafo 4º As propostas do ICETRA, do CONTRANDIF e da Polícia Rodoviária Federal serão encaminhadas ao CONTRAN até o dia 1º de agosto de cada ano, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 7º As metas fixadas serão divulgadas em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, assim como o desempenho, absoluto e relativo, de cada Estado e do Distrito Federal no cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações permanecer à disposição do público na Rede Mundial de Computadores, em sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo 8º O CONTRAN, ouvidos o ICETRA, o CONTRANDIF, a Polícia Rodoviária Federal e os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, definirá as fórmulas para apuração do CID que trata este artigo, assim como a metodologia para a coleta e o tratamento dos dados estatísticos necessários para a composição dos termos das fórmulas. Parágrafo 9º Os dados estatísticos coletados em cada Estado e no Distrito Federal serão tratados e consolidados pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito, que os repassarão ao órgão máximo executivo de trânsito da União, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 10 Os dados estatísticos sujeitos à consolidação pelo órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal compreendem os coletados naquela circunscrição. Inciso I Pela Polícia Rodoviária Federal e pelo órgão executivo rodoviário da União Inciso II Pela Polícia Militar e pelo órgão ou entidade executivos rodoviários do Estado ou do Distrito Federal Inciso III Pelos órgãos ou entidades executivos rodoviários e pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos municípios Parágrafo 11 O cálculo do índice, para cada Estado e para o Distrito Federal, será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ouvidos etc., o CONTRANDIF, a Polícia Rodoviária Federal e os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 12 Os índices serão divulgados oficialmente até o dia 30 de abril de cada ano. Parágrafo 13 Com base em índices parciais, apurados no decorrer do ano, o CONTRAN, o CETRA e o CONTRANDIF poderão recomendar aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito alterações nas ações, projetos e programas em desenvolvimento ou previstos, com o fim de atingir as metas fixadas para cada um dos Estados e para o Distrito Federal. Parágrafo 14 A partir da análise de desempenho a que se refere o parágrafo 7º deste artigo, o CONTRAN elaborará e divulgará, também durante a Semana Nacional de Trânsito. Inciso I Duas classificações ordenadas dos Estados e do Distrito Federal, uma referente ao ano analisado e outra que considere a evolução do desempenho dos Estados e do Distrito Federal desde o início das análises. Inciso II Relatório a respeito do cumprimento do objetivo geral do estabelecimento de metas previsto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 327 A partir da publicação deste Código, somente poderão ser fabricados e licenciados veículos que obedeçam aos limites de peso e dimensões fixados na forma desta lei, ressalvados os que vierem a ser regulamentados pelo CONTRAN. Parágrafo único Vetado Artigo 328 O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º Publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após 30 dias, contados da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em duas categorias. Inciso I graus, conservado, quando apresenta condições de segurança para trafegar. Inciso II graus, sucata, quando não está apto a trafegar. Parágrafo 2º Se não houver oferta igual ou superior ao valor da avaliação, o lote será incluído no leilão seguinte, quando será arrematado pelo maior lance, desde que por valor não inferior a 50% do avaliado. Parágrafo 3º Mesmo classificado como conservado, o veículo que for levado a leilão por duas vezes e não for arrematado será leiloado como sucata. Parágrafo 4º É vedado o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação. Parágrafo 5º A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses. Parágrafo 6º Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para Inciso 1º As despesas com remoção e estada Inciso 2º Os tributos vinculados ao veículo, na forma do parágrafo 10 Inciso 3º Os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no artigo 186 da lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional Inciso 4º As multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão Inciso 5º As demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica Inciso 6º Os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal Parágrafo 7º Sendo insuficiente o valor arrecadado para quitar os débitos incidentes sobre o veículo, a situação será comunicada aos credores Parágrafo 8º Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de 10 dias Parágrafo 9º Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior Parágrafo 10 Aplica-se o disposto no parágrafo 9º, inclusive ao débito atributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo Parágrafo 11 Na hipótese de um antigo proprietário reaver o veículo, por qualquer meio, os débitos serão novamente vinculados ao bem, aplicando-se, nesse caso, o disposto nos parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 271 Parágrafo 12 Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em 30 dias após a realização do leilão, para o levantamento do valor no prazo de 5 anos, após os quais o valor será transferido, definitivamente, para o fundo a que se refere o parágrafo único do artigo 320 Parágrafo 13 Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, ao animal recolhido, a qualquer título, e não reclamado por seu proprietário no prazo de 60 dias, a contar da data de recolhimento, conforme regulamentação do CONTRAN Parágrafo 14 Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito, mediante a quitação das despesas com remoção e estada, ou para autorização do leilão nos termos deste artigo Parágrafo 15 Se no prazo de 60 dias, a contar da notificação de que trata o parágrafo 14, não houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos deste artigo Parágrafo 16 Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de um ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo Parágrafo 17 O procedimento de esta pública na hipótese do parágrafo 16 será realizado por lote de tonelagem de material ferroso, observando-se, no que couber, o disposto neste artigo, condicionando-se à entrega do material arrematado aos procedimentos necessários à descaracterização total do bem e à destinação exclusiva, ambientalmente adequada, à reciclagem siderúrgica, vedado qualquer aproveitamento de peças e partes Parágrafo 18 Os veículos sinistrados e recuperáveis queimados, adulterados ou estrangeiros, bem como aqueles sem possibilidade de regularização perante o órgão de trânsito, serão destinados à reciclagem, independentemente do período em que estejam em depósito, respeitado o prazo previsto no caput deste artigo, sempre que a autoridade responsável pelo leilão julgar ser essa medida apropriada Artigo 329 Os condutores dos veículos de que tratam os artigos 135 e 136, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização Artigo 330 Os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos, usados ou não, são obrigados a possuir livros de registro de seu movimento de entrada e saída e de uso de placas de experiência, conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito Parágrafo 1º Os livros indicarão Inciso 1º Data de entrada do veículo no estabelecimento Inciso 2º Nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor Inciso 3º Data da saída ou baixa, nos casos de desmontagem Inciso 4º Nome, endereço e identidade do comprador Inciso 5º Características do veículo constantes do seu certificado de registro Inciso 6º Número da placa de experiência Parágrafo 2º Os livros terão suas páginas numeradas tipograficamente e serão encadernados ou em folhas soltas, sendo que, no primeiro caso, conterão o termo de abertura e encerramento lavrados pelo proprietário e rubricados pela repartição de trânsito, enquanto, no segundo, todas as folhas serão autenticadas pela repartição de trânsito Parágrafo 3º A entrada e a saída de veículos nos estabelecimentos referidos neste artigo registrar-se-ão no mesmo dia em que se verificarem assinaladas, inclusive, as horas a elas correspondentes, podendo os veículos irregulares lá encontrados ou suas sucatas ser apreendidos ou retidos para sua completa regularização Parágrafo 4º As autoridades de trânsito e as autoridades policiais terão acesso aos livros sempre que o solicitarem, não podendo, entretanto, retirá-los do estabelecimento Parágrafo 5º A falta de escrituração dos livros, o atraso, a fraude ao realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidas com a multa prevista para as infrações gravíssimas, independente das demais combinações legais cabíveis Parágrafo 6º Os livros previstos neste artigo poderão ser substituídos por sistema eletrônico, na forma regulamentada pelo CONTRAN Artigo 331 Até a nomeação e pós dos membros que passarão a integrar os colegiados destinados ao julgamento dos recursos administrativos previstos na seção 2 do capítulo 18 deste Código, o julgamento dos recursos ficará a cargo dos órgãos ora existentes Artigo 332 Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito proporcionarão aos membros do CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF, em serviço, todas as facilidades para o cumprimento de sua missão, fornecendo-lhes as informações que solicitarem, permitindo-lhes inspecionar a execução de quaisquer serviços e deverão atender prontamente suas requisições Artigo 333 O CONTRAN estabelecerá, em até 120 dias após a nomeação de seus membros, as disposições previstas nos artigos 91 e 92, que terão de ser atendidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários para exercerem suas competências § 1º Os órgãos e entidades de trânsito já existentes terão prazo de um ano, após a edição das normas, para se adequarem às novas disposições estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo § 2º Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados exercerão as competências previstas neste Código em cumprimento às exigências estabelecidas pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo, acompanhados pelo respectivo CETRAN se órgão ou entidade municipal, ou CONTRAN, se órgão ou entidade estadual, do Distrito Federal ou da União, passando a integrar o Sistema Nacional de Trânsito Artigo 334 As ondulações transversais existentes deverão ser homologadas pelo órgão ou entidade competente no prazo de um ano, a partir da publicação deste Código, devendo ser retiradas em caso contrário Artigo 335 Vetado Artigo 336 Aplicam-se os sinais de trânsito previstos no anexo segundo até aprovação pelo CONTRAN, no prazo de 360 dias da publicação desta lei, após a manifestação da Câmara Temática de Engenharia, de Rias e Veículos e obedecidos os padrões internacionais Artigo 337 Os CETRAN terão suporte técnico e financeiro dos Estados e Municípios que os compõem e O CONTRANDIF, do Distrito Federal Artigo 338 As montadoras, encarroçadoras, os importadores e fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer categoria e ciclos, são obrigados a fornecer, no ato da comercialização do respectivo veículo, manual contendo normas de circulação, infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e anexos do Código de Trânsito Brasileiro Artigo 338-A As competências previstas no inciso 15 do caput do artigo 21 e no inciso 22 do caput do artigo 24 deste Código serão atribuídas aos órgãos ou entidades descritos no caput dos referidos artigos a partir de 1º de janeiro de 2, 1024 Parágrafo único Até 31 de dezembro de 2023, as competências a que se refere o caput deste artigo serão exercidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal Artigo 339-Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 264.954,00, em favor do Ministério ou órgão a que couber a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, para atender as despesas decorrentes da implantação deste Código Artigo 340-Este Código entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação Artigo 341 Ficam revogadas as leis nº 5.108, de 21 de setembro de 1966, 5.693, de 16 de agosto de 1971, 5.820, de 10 de novembro de 1972, 6.124, 25 de outubro de 1974, 6.308, de 15 de dezembro de 1975, 6.369, de 27 de outubro de 1976, 6.731, de 4 de dezembro de 1979, 7.031, de 20 de setembro de 1982, 7.052, de 2 de dezembro de 1982, 8.102, de 10 de dezembro de 1990, Os artigos 1º a 6º e 11 do Decreto-Lei nº 237, de 28 de fevereiro de 1967, e os Decretos-Leis nº 584, de 16 de maio de 1969, 912, de 2 de outubro de 1969, e 2.448, de 21 de julho de 1988, Brasília, 23 de setembro de 1997, Centésimo Septuagésimo Sexto da Independência e Centésimo Nono da República. Fernando Henrique Cardoso Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilha. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever no canal para sempre ser notificado das atualizações das leis. E mais uma coisa. Se não achar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!